Olá, pessoal, aqui nos acompanha no blog do Ciência Informa. Primeiramente, eu queria falar para todos que gostam do blog, que nos curtam lá e continuem nos acompanhando. E hoje, o tema de hoje vem sendo aclamado pelo público, que a gente quer falar hoje sobre o comer intuitivo. Então, ninguém é melhor que a Desiree para falar sobre isso. Então, para começar, Desiree, o que é o comer intuitivo, o intuitive eating, que tanto se fala? O comer intuitivo, ele é uma técnica nova, né, que a gente está sendo muito utilizada na área da nutrição e que fala sobre que as pessoas elas têm que ter algumas passos para saber o que comer ou como comer ou enfim, ou ter o comer intuitivo. A partir do princípio que todos nós, quando nascemos, a gente sabe exatamente o que a gente tem que comer, né? Quem tem filho pequeno sabe muito bem. Exatamente, quando começa a negar comida, quando está saciado, quando não está. O problema é que por diversos fatores no decorrer da vida, a gente já estava perdendo esses sinais internos. E aí, a gente começa a se basear em coisas extras. Ou o nutricionista que passou a porção exata que a pessoa tem que comer. Ou que o blogueiro escreveu. Ou que o blogueiro escreveu. Ou que a mãe começa a falar, não pode comer isso, para de comer. Só que às vezes você não está saciado ainda e aí você fica com fome depois. É o que acontece na refeição seguinte, você exagera mais ainda. Aí ela dá mais bronca. Enfim, são vários fatores que fazem com que as pessoas comecem a não acreditar mais nos seus sinais internos. E aí, com o passar do tempo, elas nem sabem mais o que é saciedade, o que é fome, né? Então, o comer intuitivo, ele reuniu algumas técnicas para as pessoas aplicarem. E aí, tem um treinamento, né? Tem a criadora do movimento, que é a Evelyn Tribble, lá nos Estados Unidos. Quem é nutricionista, pode fazer o treinamento online dela, que foi o que eu fiz. Então, tem uma formação em comer intuitivo e é muito interessante, né? Os passos dela e começar a aplicar um pouquinho para trabalhar um pouco mais o comportamento das pessoas. Aí eu tenho uma pergunta que é a pergunta que todos fazem, né? Tá muito legal. Uma das grandes críticas da área que vai para essa linha mais comportamental da alimentação e etc. Há evidências sobre isso e provavelmente vão ser evidências difíceis, né? Porque tudo que é comportamental é mais subjetivo. Mas há bons estudos, né? Que comprovem a eficácia, né? Do comer intuitivo. Desculpa, gente. É que quando a gente está gravando, o Gui ficou se esgueirando aqui para eu pegar um chocolate em cima da mesa. Eu não aguentei. É porque o comer intuitivo, né? Falou que ele precisava de um chocolate nesse momento. Na verdade, foi o ambiente que manipulou o consumo dele. Mas e aí? Há evidências científicas de boa qualidade sobre essa estratégia, esse método? É uma boa pergunta. Existem sim. São mais de quase 200 estudos que tem já com o comer intuitivo. Porém, ainda faltam o que a gente chama de estudos de bom controle. Por exemplo, é um estudo randomizado, controlado por placebo. Isso vai ser muito difícil de ser feito. Mas, por exemplo, o que eles têm são pessoas... Eles têm estudos, por exemplo, com pessoas que fazem... Que têm um questionário específico já do comer intuitivo e aplicam esses questionários de acordo com oscilações de peso da pessoa durante a vida. Se essa pessoa oscilou muito de peso. A incidência de dietas ou práticas de dietas. Então, pessoas que fizeram até uma dieta no decorrer da vida. Pessoas que fizeram até três dietas. Relaciona também com o IMC. Então, pessoas com maior IMC, quando vão preencher esse questionário, tem um menor índice de comer intuitivo. Então, os estudos todos estão mostrando, indo por esse mesmo lado. Mostrando que sim. Pessoas que têm esse comer intuitivo, elas têm um menor peso corporal e tendem a ser mais saudáveis. Então, as evidências, elas são bem bacanas, apesar de serem... Não sei, é aquele estudo que a gente mais gosta, mas que realmente vai ser muito difícil de existir do jeito que a gente gostaria. Mas que, mais uma vez, parece assim... Vou usar a palavra intuitivo, né? Como trocadinho. Mas é intuitivo a gente imaginar que o comer intuitivo seja uma coisa natural. Então, essa história, por exemplo, de o seu corpo pede o que você quer comer. Então, a gente vê muito isso nas crianças. Por experiência própria, hoje em dia, eu vejo que um dia não quer comer carne, no dia tem um. No outro dia, só quer comer massa. No outro dia, você vê que há uma preferência por nutrientes específicos, depende do dia, depende se está doente ou não e assim por diante. Teoricamente, nós deveríamos ter isso pro resto da nossa vida. Então, a gente... Como que eu quero dizer? O nosso organismo, ele pede determinados alimentos? Isso está dentro dessa linha do comer intuitivo? Acho legal explicar um pouquinho disso, professora. É. Sobre o organismo pedir determinados alimentos, parece que sim, mas ainda as pesquisas, elas são um pouco contraditórias. Não, justamente porque as pessoas perderam isso nas últimas décadas, né? A gente não tem mais tanto isso, esse olhar, sentir o corpo. Mas a gente sabe, por exemplo, que hoje a pessoa acorda e fala, nossa, eu preciso de sustância, né? Popularmente. A pessoa fala, nossa, eu quero comer coisa fresca, eu preciso me hidratar. Mesmo hidratação água, que é uma coisa tão fundamental, né? As pessoas não bebem água. E aí, como é que o corpo dela consegue esse líquido? Através da comida, através do alimento. Então, eu acho que a evidência, ela é difícil até mesmo por conta disso, porque realmente foi perdendo isso. E o comer intuitivo, ele ajuda a re... a re... se reconectar. Ah, se reconectar, mas a restabelecer esses princípios. Então, eu falo alguns passos, técnicas que a gente pode utilizar no consultório pra reestabelecer. E é bem interessante, assim, a resposta. Porque, assim, as pessoas que nunca perderam isso, então a pessoa que fala, eu nunca fiz dieta na vida e tá bem, tem peso estável, normalmente as pessoas têm um comer intuitivo, né? Um índice alto no comer intuitivo. E não precisaria fazer nada, nenhuma intervenção com elas sobre isso. Mas não é o que acontece hoje com essa mentalidade da dieta que a gente tem. Então, pra quem tem interesse, ou tem esse site, né? Onde as pessoas podem ter essa informação, tem outros cursos, enfim. Acho que é algo bastante interessante pra quem tá aí na... na prática clínica. Acho que é só interessante, antes de terminar, a gente colocar, vou pedir pro Bruno colocar aqui também, quais são os 10 passos do comer intuitivo, né? Só pras pessoas entenderem, mas ela tá falando de técnicas, estratégias, o que seria isso? E é claro que existe o livro da Evelyn Tribble, mas que tem mais uma coautora, que eu esqueci o nome, mas ele é em inglês, não tem em português ainda, tá? Mas quem leu em Amazon, entrega aqui no Brasil, é bem interessante. Então, só pra vocês, né, colando aqui os 10 passos do comer intuitivo, que o passo 1 seria rejeitar mentalmente as dietas, né? Então, a primeira coisa é dizer não as dietas. Segundo passo é honrar a sua fome. Terceiro, é desafiar a polícia da comida, então aquelas pessoas que chegam e falam, ah, mas você devia estar comendo isso? Mas você tá comendo isso ou esse horário? Ignorar, talvez seja. Ignorar. Quarto, é fazer as pazes com a comida. Cinco, é respeitar os sinais de saciedade. Seis, é descobrir o fator da satisfação ao comer, então não comer porque você acha que aquilo é bom, mas comer porque você gosta daquilo, você de novo. Cinco, o Gui acabou de comer um chocolate. Acabou? Tá satisfeito, Gui? Tenamente. O sete é honrar os seus sentimentos sem descontar na comida, ok? Se a pessoa come porque tá estressada, nervosa, triste, né? E não porque necessariamente tá com fome. O oitavo passo é respeitar o seu corpo. O nono passo é exercitar-se. O décimo passo é honrar a sua saúde, acima de tudo. Então, só pra citar os passos do comer intuitivo, é claro que o livro é cheio de técnicas, vai além disso, mas só pra vocês entenderem pra onde vai, tá bom? Quem tiver mais interesse na área, tem um site, né? Que é o Intuitive Eating. E tem o livro da nutrição comportamental também, que elas têm um capítulo só sobre isso. Então, Desiree, muito obrigada e até a próxima, pessoal. Até lá.